Certo de habilitação nele mano, não adianta Acerta, jogazinho, a hora acerta Falei, eu tenho 40 de resistência Ele não tem res, cara Ele não tem res, ele não tem res Nossa, era pra pôr barata no lugar do x Mano, eu tô olhando e ele não tá dando skin não Agora deu Ah, obrigado É verdade, o buraco dele tá parado dando skin Você não tá acertando a debilitação porque você tá dando milis Hum Eu acho que ele tem res Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Já achou que mudou alguma coisa agora? É, por que que eu não Não ativou meu buraco do pet Que doido Certo Deu um tempo pra ativar, né? Oh, ele é o cooldown dele, cara. Ai, eu não tinha ativado, não. Tá dando 1 agora, hein? Já era. Não tem skill. Ai, meu pé tinha enchei vida. Tchau. Vamo, tchau. Vamo, tchau. Mil Milhão de Anos Depois. Trezentos e Onze por Cento. É. É sim, era oficial. Não é pô, três careta lendária ali que falta. E arrumou uma espectra mais de trinta por cento e bate quase trezentos. Outra armadura eu vendi, mano. O Vete vai ter que salvar. Outra armadura eu vendi. Tem skill, tem que acertar uns três estão seguidos pra matar, eu acho. Viu o que você passou, eu sinto eu demorei com a penha, Sam. Você tá zoando? Passando. Nem fome. Passou a pendola que a última tá falando. É verdade, não. Bora lá então, Cyber, sem cura. Ganhar, ganhou. Ai, não, você tá doido não? Eu sou domínio sexta, maluco. O que tem que ir embora é tu, né? Tu vai. Corre. O que tem que ir embora é tu, né? Tu vai. Corre. O que é duro? Salve, Breno. Tira com o hasht. Vamos te levar uma hasht. Vamos, vamos.. Primeiro, ele tá sortindo 350 round de pera lá, sabe? Vou tentar ganhar pra next. O ramito até vazou. Vazou, né? Já tô na 8-2 aqui. Cai correndo. Qual pedra que tu tá usando? Tu tá usando pedra de boi, Tami? Não, não.